Para terminar o programa de hoje, esteja preparado para ser inspirado e surpreendido com o poder do storytelling e da criatividade estratégica. Este é o Pitch, o programa de Brand and Content na CNN Portugal. Olá, o meu nome é Miguel Durão e decidi trazer hoje para a inspiração um trabalho feito pelo canal de televisão ITV em Inglaterra e pela Associação Calme para a Prevenção do Suicídio. A Penha chama-se The Last Photo e consiste nas últimas fotografias tiradas por pessoas que apenas dias depois cometeram suicídio. O que essas fotografias tinham em comum era que ilustravam pessoas aparentemente felizes e de bem com a vida, uma tentativa de mostrar que status pré-suicidas não se manifestam muitas vezes e sobre o que não se vê, não se atua. É uma campanha poderosíssima, que produziu resultados efetivos e que convido todos a conhecer.